Olá pessoal, aqui é o Paulo Calanchini, responsável da Escola Projeto Gelado. Estou aqui com o Mirko, meu sócio, professor da escola. E decidimos criar esse podcast para contar um pouquinho para vocês a nossa história, a história do Mirko, sobre o percurso profissional que ele teve e porque chegou onde ele está agora. E, não menos importante, os motivos que levaram a gente a criar o Projeto Gelado Italiano. Ok? Então, vamos trocar algumas ideias com o Mirko, que está aqui do meu lado. E vamos conversar e explicar melhor o nosso Projeto e tudo aquilo que está envolto. Então, passo a palavra para o Mirko. Obrigado, Paulo. Me apresento para todo mundo, que, bom, alguém, acho que já me conhece, eu me chamo Mirko Stortini, italiano de Roma, né? E torcedor de Roma, infelizmente falo, porque nunca ganha nada, mas tudo bem. Bom, mais que nada, sim, digamos, nós temos que falar sobre um pouco a minha apresentação, quando comecei com esse trabalho. E por que, sobretudo, né? Porque muita gente, digamos, eu saí da escola que tinha uns que 21, 22 anos, mais ou menos é isso, 21 anos, né? Escola de Química, ci he estudado, naquela época eu fiz Química, fiz alguns trabalhos, até fiz um trabalho, entrei num laboratório de análise de urina, sangue e tudo, trabalhar, três meses caí fora porque não gostei. E aí, nada, com o meu irmão naquela época a gente já queria ir embora da Itália, não sei por que eu sempre tive essa vontade de sair da Itália, e geralmente o que acontece é que quando você quer sair da Itália como italiano, as escolhas, né? A menos que não te chame a uma empresa fora, né? Mas, normalmente, as escolhas são ou abrir um restaurante, ou uma pizzeria, ou uma gelateria. Ou sorveteria. Isso. Assim que a gente decidiu pelo sorvete, fui buscando na época, não tinha internet, não tinha nada. Aí, me lembro, a gente começou uma revista do setor, buscamos um curso em Senegal com uma senhora que se chama Donata Pancera, que a maioria deles eu acho que não conhece, mas vocês conhecem porque temos até os livros dela, que já na época era um dos grandes mestres da sorveteria italiana. E, nada, a gente foi lá em Senegalia, perto de Ancona, naquela região aí, Marque, e fizemos um curso, né? Com essa ideia de sair da Itália. Aí, o que aconteceu? Que depois desse curso, sabe? Ainda, meu irmão trabalhava de enfermeiro, no hospital. Bom, eu trabalhava em um bar, né? Imagina, ou seja, que nem estava trabalhando na minha profissão. Mas, digamos que aí surgiu uma ocasião, ou seja, uma senhora que estava vendendo o ponto, passando o ponto lá em Roma, uma sorveteria pequena, 24 metros quadrados era tudo, laboratório, sorveteria, ainda existe, ainda está lá. E o preço era bom, e a gente falou, antes de fazer um grande passo, né? De ir fora e tal, pegamos essa sorveteria. E a gente pegou essa sorveteria, para, mais que nada, entender também como era o trabalho, se a gente gostava ou não gostava. E aí E aí E aí E aí E aí